O meu pai Francisco G. Wilson, a minha Catarina Valéria, o meu Bajé Elber, vou mostrar pra vocês como é que funciona a história. Estrela do céu anunciou um... Chegou meu pai, não perco o fogo que vale o nome. Chegou meu pai, não perco o fogo que vale o nome. Estrela do cara da casa sem dão luz. Tante e veio, vim eu pago o tegueiro. Vim no mar, não perco o fogo que vale o nome. Chegou meu pai, não perco o fogo que vale o nome. Chegou meu pai, não perco o fogo que vale o nome. Catarina chegou o tegueiro, a tarde finalizou o tegueiro. Chegou o tegueiro, não perco o fogo que vale o nome. Vim no mar, não perco o mar. O desejo da gente virar por acaso A gente nasceu de um, a desculpa de um deserto O que você quer pedir, não o mundo matrou É linda que não deixa o mar O desejo da gente virar por acaso 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 E aí 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 Cura meu bolo de passeio 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 Cura meu bolo de passeio